Olá pessoal, hoje estamos aqui com a dificílima, dificílima missão de substituir o Marcelo Prado na coordenação do nosso Conexão Campo e Cidade, esse programa que a gente faz com tanto carinho, com tanta boa vontade e com o intuito de trazer informações para todos. Agora, nem sempre a gente consegue casar todos a agenda para estar segunda-feira neste horário aqui. Então, hoje estou eu na coordenação e quero chamar para junto de mim, para nós fazermos um debate, o senador Irineu Ort, que é o senador do PP, do Rio Grande do Sul, além de senador, um homem do campo, um produtor rural, alguém que conhece o agro como ninguém, produz no Rio Grande do Sul, produz na Bahia, não sei se não produz mais por aí também, depois ele conta, e quero chamar também o Zeferino, que é o Jânio Zeferino, que é o CEO da Agroize, que é uma empresa de finanças, uma empresa de gestão especializada na estruturação de dívidas, na reestruturação de dívidas, na reestruturação do crédito para produtores que estão com problemas creditícios ou problemas de endividamento. A Agroize, do Jânio, é uma empresa especializada neste assunto. E nós, então, temos aqui hoje um senador da República, que além aqui de ser do meu estado do Rio Grande do Sul, é um amigo de longa data, alguém que nós acompanhamos há muitos anos e ficamos muito felizes de vê-lo na posição de senador da República, que tem feito um enorme trabalho pelo Agro, com ou sem mandato, e o Jânio, que vai nos ensinar muito sobre essas questões de gestão, e eu vou, lógico, provocá-lo sobre também como não chegar no ponto de precisar reestruturar dívidas, que sem dúvida ele entende muito também. E eu quero começar com o senador Irine Worte, porque ele tem dados sobre o plano safra que será anunciado daqui dois dias. A princípio será anunciado daqui dois dias, não sei, talvez sim, talvez não. Já era para ter sido anunciado lá na primeira quinzena de maio e não foi até agora, então eu não vou me comprometer com a data. Agora, o senador Irine Worte, como é um homem muito ligado ao agro, ele está com os números quentinhos aqui dos dados do plano safra, então seja muito bem-vindo, senador Irine Worte, ao nosso programa Conexão Campo-Cidade, e já peço para que o senhor traga para nós aqui um pouco do que deve ser anunciado lá na quarta-feira. Se for anunciado na quarta-feira, não tiver uma nova mudança de dia. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, demais debatedores. Boa tarde, ouvintes. Eu tenho os números aqui, não são oficiais ainda, mas devem ser os números que vão ser anunciados. Do total do plano safra 24 e 25, que chegaria a 475 bilhões e 560 milhões, que seriam os recursos totais disponíveis para financiamentos de pequenos, médios e grandes produtores somados. O valor vem a ser 9% maior do que o ofertado na safra anterior, que foi de 435,8, embora a inflação tenha praticamente comido este valor. A agricultura empresarial, desses 475, está previsto 400,58 bilhões, dos quais 293,88 é para custeio e comercialização. E 106 seria para investimentos desse total do recurso destinado à agricultura empresarial. A agricultura familiar contará, segundo essa informação que nós temos, como eu estou dizendo, que ainda é extraoficial, 74,98 bilhões. Veja bem, esse recurso é recurso financiado, oriundo dos bancos que utilizam depósitos à vista e também recursos aplicados, e o governo subsidia com a equalização dos juros. Na equalização terá um aumento de 23%, totalizando 16,7 bilhões, que é a parte efetiva que o governo vai colocar de recursos dentro do programa todo. Para a agricultura empresarial, o Tesouro Nacional destinará 6,3 bilhões para a equalização, em comparação a 5,1 bilhões da safra passada. Então, a equalização no empresarial, o governo participa com 1,2 bilhões a mais, 1,2 bilhões a mais que no ano passado. E na agricultura familiar, o investimento será de 10,4 bilhões, ante 8,5 bilhões liberados no ano passado. Então, uma elevação de 1,9 bilhão a parte da equalização do Estado. A bancada do agronegócio esperava um montante de 20 bilhões para a equalização. Então, não está chegando bem a isso, além de destinar 2,5 bilhões para o programa de subvenção ao prêmio do seguro, que é um assunto que acredito que nós devemos conversar também. Mas um rápido comentário. O valor, ele praticamente é o valor do ano passado com inflação. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas o ruim dessa história é que isso devia ter sido anunciado há mais tempo. Historicamente, o plano safra é anunciado, Antônio, no mês de junho. Nós estamos em julho. E lá no campo, o trabalho que tem que ser feito não espera. A época certa do plantio das safras é determinada pela natureza. Não é a vontade do ser humano plantar mais cedo ou mais tarde. E por que o senhor acha que atrasou esse anúncio? Olha, eu não sei extra-oficialmente, eu não sei exatamente o fator, mas eu vi um comentário que não estaria preparado o momento para fazer a manchete, para fazer a notícia, enfim. Esse seria um dos fatores, eu estou dizendo isso extra-oficialmente, não posso afirmar. É, porque essa afirmação é de bastidores aí. Mas, infelizmente, Antônio, atrasa, principalmente nós lá do Rio Grande do Sul, que nós temos que recuperar muitas áreas, muitos solos. E cada dia que atrasa, é um dia a menos para você preparar, jogar calcário, jogar gesso, fertilizantes, enfim. Muita terra tem que ser removida novamente. E no centro-oeste não é diferente. O pessoal, nessa época, também faz a aplicação desses produtos, calcário, gesso e assim por diante. E quando não tem recurso, isso atrasa toda a atividade. O que poderá, infelizmente, repercutir na safra que vai se plantar logo ali na frente. A ideia de se divulgar um plano safra é na primeira quinzena de maio, porque após a primeira quinzena, depois, após o anúncio do plano safra, nós temos o tempo para que as portarias do Tesouro sejam publicadas. E ali vai mais uns 15 dias. Dali, da publicação delas até o momento em que chega na agência bancária, vai mais uns 10 dias. Exatamente. É importante que o anúncio seja feito em maio para justamente dar tempo do dia 1º de julho, que é quando inicia o novo safra, o novo ano safra. Hoje é Réveillon no agro, hoje é quando vira o ano safra. Hoje nós estamos no primeiro dia do ano safra 25 e era para estar as agências lotadas com os produtores tomando os recursos do novo plano safra, justamente para fazer a aquisição dos insumos, dar conta da logística, da conta das entregas e esse produto chegar a contento dentro de um prazo para que o produtor possa fazer o plantio da safra 25 com tranquilidade. Mas, infelizmente, ele sequer foi anunciado ainda. Então, o que mostra um completo descompasso entre as necessidades e as urgências do agro e aquelas do mundo político. Mas, senador, eu quero lhe fazer uma provocação. Não ao senhor, evidentemente, mas aos números que o senhor trouxe. O senhor trouxe números de bastidores, que agradeço por o senhor ter compartilhado aqui no Conexão Campo Cidade conosco, são números muito superlativos. Então, será o maior plano safra da história. No entanto, nós precisamos ter algumas observações adicionais. No ano passado, também, o plano safra se propunha a ser o maior plano safra da história. Assim dizia o material do governo. E foi anunciado, entre a agricultura, entre a familiar e os demais produtores, Pronamp e demais produtores, um valor de 435 bilhões de reais. Este foi o anúncio. 435. Sendo 364 para os demais produtores, e 71,6 para a familiar. Só que, senador Irine Worte, nós fizemos um levantamento nos dados do Banco Central, e para a nossa surpresa e tristeza, os valores tomados até o último dia do mês de junho, eles somam 369 bi, de um anúncio de 435. Ou seja, faltaram aí 65 bilhões que foram anunciados e não foram efetivamente emprestados. Na agricultura empresarial, o valor, ao invés de 364, que foi o anúncio, o que saiu mesmo foi 310, ou seja, 15% abaixo. E na agricultura familiar tinha sido anunciado 71,6 bi, mas foram efetivamente emprestados 59,2. E como se isso tudo não bastasse, de cada três reais efetivamente emprestados, dois foram recursos livres, 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 que não recebe nenhum centavo de subvenção do governo. São recursos que os bancos e as cooperativas de crédito e os produtores rurais se acertam entre eles. acertam o prazo, acertam o juro, acertam o limite, cada caso é um caso, não tem nenhum tipo de regulação do governo. Ou seja, o Plano Safra, ele tem caminhado para ser mais um momento político de discussão do setor, que eu acho importante, não tenha dúvida, mas do ponto de vista prático, os governos anunciam o que bem entendem, porque não cabe, o governo não tem responsabilidade com aquele número, ele só tem a parte controlada, que é cada vez menor. E como nós estamos vendo aqui, uma queda bastante significativa, inclusive os recursos controlados são menores do que tinham sido no Plano Safra anterior, houve um retrocesso. Então vejam como o nosso Plano Safra, ele não está desmerecido apenas na data que é anunciado, mas os próprios valores que são anunciados não estão sendo atingidos, o que é uma lástima. Isso aconteceu há um tempo atrás, eu lembro, lá na gestão da ex-ministra Cátia Abreu, nós denunciamos isso, e depois com uma boca de jacaré entre o anúncio e o valor efetivo, a diferença é essa que coube a ex-ministra Tereza Cristina fechar para acabar com esse negócio, anunciar o que não tem. Mas infelizmente agora voltamos a ter um Plano Safra, o que foi o que terminou na sexta-feira passada, onde o valor anunciado foi muito maior do que o valor efetivamente emprestado. Espero que o governo, desta vez, com este Plano Safra, ele anuncie o que efetivamente tem para ser emprestado e não crie ilusões como aconteceu no Plano Safra anterior. Antes de voltarmos desse assunto apaixonante, senador, eu quero chamar aqui o Jani para a nossa conversa, que o Jani é lá da Agroise, o CEO da Agroise, que é uma empresa especializada em estruturação de dívidas e renegociação de dívidas para produtores que estão passando por essa dificuldade. E eu queria saber, antes de nós entrarmos nos problemas que a Agroise está acostumada a lidar, eu queria entender, Jani, o que o produtor precisa fazer para não precisar da Agroise? O que você recomenda para os produtores que querem ficar num ponto de não precisar renegociar dívidas? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde, senador. É um prazer falar com vocês mais uma vez. A nossa experiência mostra que, na maioria dos casos, Antônio, como você comentou sobre o Plano Safra, existe uma situação que o produtor muitas vezes se vê obrigado a fazer as famosas operações mata-mata que mudaram só de estilo, mas continuam as mesmas coisas. Então, o que nós sugerimos, o que nós recomendamos para os nossos clientes é que, antes de tomar uma decisão de um novo crédito ou de fazer aquela renovação com o famoso mata-mata, ou trocando um custeio por uma CPR, ou então fazendo uma operação de investimento com juros livres para acertar um custeio, que ele pare e pense e faça a conta. Porque nós temos visto que a maior causa da inadimplência é, ela é motivada pelas questões financeiras. De 2022 para cá, nós tivemos dois fenômenos bastante relevantes. Em 2022, nós chegamos no pico do preço da soja em reais, foi 200 reais ao valor de referência, mas chegou muito próximo disso. E os limites de crédito foram calculados com esse valor de referência para 2023. Em 2023, a soja continua indo na faixa de 150 e foram calculados e hoje o produtor está colhendo e vendendo a 110. Então, nós estamos vivendo, pelo menos aqui na região centro-oeste, nas regiões produtoras de soja, um fenômeno que nós tínhamos uma seca enorme aqui, um problema gravíssimo. Na região do Triângulo Mineiro, sul de Goiás, nós tivemos um problema nas sojas mais tardias, Antônio, choveu 15 dias depois com a soja pronta para colher. E você, como um dos maiores especialistas em agronegócio no Brasil, economista da maior qualidade, sabe bem o que significa isso para o produtor. Então, nós tivemos, nós estamos vivendo uma época que eu me lembro que talvez lá por 2006 a gente tenha vivido esse momento, que é preço baixo e produção baixa. Então, o produtor está realmente muito, muito pressionado. E como você falou também sobre não precisar da agroíza, a gente coloca nesse ponto uma questão que aqui no Centro-Oeste tem sido muito recorrente, que é as recuperações judiciais. Elas têm sido vendidas com uma solução mágica para endividamento, uma solução mágica para o produtor e nós sabemos que apesar dela ser legal, dela estar prevista em lei, é regulamentada para o produtor rural que tem parceiros tradicionais ao longo da sua história, tanto bancos como o Banco do Brasil, aí o próprio Banrisul, que é um parceiraço, as cooperativas de crédito, Cicredi, Cicobi, etc., que são parceiros seculares, parceiros de muito tempo, as próprias fornecedoras de insumo, quando se recorre a esse caminho, você fecha a porta para todas as situações. Então, claro que nós não queremos aqui também julgar quem toma essa atitude, longe disso, o produtor sabe a decisão que ele tem que tomar, mas que ele tenha muita prudência. E, para concluir essa primeira pergunta sua, dizer o seguinte, plane, planifique, planeje, e assim como você tem técnicos que lhe orientam na escolha da semente, na escolha do adubo, quando vai fazer a regular lá as plantadeiras com plantio direto, a agricultura de precisão, procure ter uma assessoria especializada na área de crédito, para que você tome o crédito na medida certa, no valor correto e na taxa correta. eu creio que esse é um grande, a grande solução para evitar a inadimplência. Agora, se deram um problema, então, se capturei bem, antes de sair fazendo mata-mata, antes de sair, esse mata-mata é só a gente morre, é só o lado do produtor que morre, antes de fazer isso, chama a Agroíse para fazer a organização creditícia da maneira mais correta, não sai fazendo de qualquer jeito, que dá problema, maior depois, fazer mata-mata é o início do fim, isso vai ser o início do fim. Para você ter uma ideia, nós já reestruturamos mais de um bilhão de reais de crédito de produtores no Brasil inteiro. Nós temos conseguido, Antônio, taxas de juros menores que a taxa de juros do custeio do recurso controlado para demais produtores, que é 12% ao ano, fazendo reestruturações com taxas inferiores a essa taxa, com carência de até 36 meses, com até 12 anos para pagar, e o produtor ficando, ele vai ter tempo. O que nós vemos que acontece muitas vezes é que o produtor não tem tempo. Uma coisa, Antônio, acho que você vai concordar comigo, há anos atrás, a atividade rural era de uma safra só. Você fazia uma safra, ficava parado esperando a próxima safra. Mas hoje não. Hoje, todo dia tem plantio, todo dia tem colheita, todo dia tem negócio. quem não faz safrinha vai engordar o boi no campo. A atividade ficou muito dinâmica, por isso demanda muito crédito e demanda também especialização na decisão de tomada de crédito. É verdade, não tenho dúvida. É isso mesmo. Senador Irineuort, o senhor, antes de ser senador e representar muito bem o seu estado, o estado do Rio Grande do Sul, o senhor é um produtor rural. o senhor é um homem que produz muito bem, é um produtor destacado, antes de ser um político destacado, o senhor é um produtor destacado, eu conheço, tenho oportunidade de, falo com conhecimento de causa e o senhor enfrentou como produtor e como liderança política nessas últimas décadas, problemas bastante graves do agro, problemas como, semelhantes a esse que o Jânio agora trazia para nós, estão acontecendo no Centro-Oeste, o estado do Rio Grande do Sul passa por esses momentos, esses eventos extremos, aonde nós tivemos duas estiagens consecutivas, 2022, 2023, e agora as enchentes, tanto na primavera como no outono, que trouxeram perdas enormes em todos os sentidos, sejam elas materiais, humanas, perdas de produção no campo e na cidade, e o seu estado está com fraturato e lutando para se levantar. Mas ao mesmo tempo, um grupo de produtores rurais vai se reunir em Cachoeira do Sul, dia 4, agora na quinta-feira, e são esperados milhares de produtores rurais, coisas de 3, 4, 5 mil produtores, estão sendo esperados no Parque da Fena Arroz, em Cachoeira do Sul, aonde eles irão pacificamente protestar contra a falta de soluções por parte do governo, que até este momento não trouxe uma solução, uma linha, não atendeu um pedido nem da Federação da Agricultura e nem de ninguém para uma reestruturação desses produtores, que clamam, que pedem, que imploram por uma solução para o seu endividamento, porque não é normal nós termos dois anos de estiagem e uma enchente e também não foi normal e nem legal o retrocesso que foi feito no Seguro Rural e no Proagro e hoje está aí um problema que precisa ser endereçado e até este momento o governo que se ocupou mesmo foi com leilão de arroz e não com as demandas legítimas de produtores que estão à beira da falência. Eu começo lhe perguntando, o senhor vai vir no dia 4 lá, vai estar em Cachoeira com os produtores e independente se sim ou que não, que mensagem o senhor tem dado toda essa a sua vivência e a sua liderança frente a outros processos aonde os produtores também precisaram de socorro, que é natural de uma atividade a céu aberto, que mensagem o senhor tem e se o senhor vai vir para Cachoeira dia 4? Devo ir, eu dependo apenas de conseguir acertar o negócio do voo para ir até lá, mas a minha assessoria está vendo e o meu desejo, a minha ideia é poder ir até lá. Agora, quanto à agricultura, a agricultura é uma atividade de risco, de alto risco, são muitas intempéries climáticas que nos afetam e eu particularmente estou agricultor há 53, 54 anos e já passei por algumas dessas dificuldades. Uma foi lá atrás dos anos 95, 96, onde era o governo do Fernando Henrique e a situação da agricultura era falimentar também, preços baixos e safras ruins. E o governo naquela ocasião implementou uma renegociação que se chamava securitização no primeiro momento deu prazo de sete anos, depois viu que isso não conseguia contornar a situação em sete anos, alongou o prazo para mais 20, tanto que o último vencimento para quem não pagou a prestação adiantada vai vencer agora no ano de 1925. E foi o momento da redenção da agricultura. A partir daquele momento a agricultura começou a subir, começou a aumentar a produção porque equilibrou a situação financeira do produtor. Nós produzíamos 60, 70 milhões de toneladas naquela época e foi subindo a 100, 110, 120. O ministro primeiramente era o Turra, Francisco Sérgio Turra, depois foi o Marcos Vinícius Pratini de Moraes e a produção total do país chegou aonde chegou hoje, mais de 300 milhões de toneladas. Mas eu particularmente também tive problemas aqui nos anos 15, 16, 17 onde no Centro-Oeste e no Atupiba nós tivemos naquela ocasião cinco safras a fio com problemas. Três com prejuízos muito grandes e dois onde a situação das contas equilibrou. Mas sobrou muita conta a pagar. E aí o que se fez naquela época? Naquela época o governo não ajudou, não deu aquele incentivo porque era uma situação localizada. Se foi aos bancos particulares, se pegou dinheiro em dólar, muitas vezes, a maioria das pessoas pegou em dólar, se endividou, mas quis o destino que as safras seguintes, são as últimas quatro, essa região toda teve grandes safras e pegou grandes preços com exceção deste ano. E a maioria conseguiu equilibrar e hoje está bem. Então, retornando ao Rio Grande do Sul, que está com esse problema todo, nós tivemos três safras de seca em quatro e agora esse problema da chuvarada que pega especialmente a metade sul. Eu sei, eu participo desse grupo SOS Agro onde tem muita gente que está assustada, está preocupada e pela experiência que eu tenho posso dizer que isso é passageiro, temos que ter força, sim, para poder superar. Eu não sei exatamente a forma, mas o ideal seria o governo disponibilizar através de bancos uma espécie de securização que são duas questões que estão ali postas. Uma é a dívida existente que o governo prorrogou até o dia 15 de agosto agora, as dívidas antigas para aquela região e outra questão é o próximo plantio. Se a pessoa não conseguir equilibrar as contas passadas, se não conseguir jogar para frente com o longo prazo, até nós temos uma proposta que no Congresso Nacional já passou pela Câmara dos Deputados e está no Senado e inclusive pedi para ser o relator dessa medida onde se fala inclusive dentro dessa proposta dentro desse projeto de lei a extinção da dívida deste ano para os agricultores que estão nos municípios de calamidade pública. O projeto é do Zucco, exatamente. Eu tenho um projeto similar no Senado, mas se o do Zucco andar mais rápido não interessa, o importante é que seja solucionado. Aí, então, acontecendo isso, equilibra a situação das dívidas antigas. Aí é onde tem que entrar o financiamento novo. Então, os números que nós lemos aí, que nós vimos aí antes, são suficientes, sim ou não. Eu acho que até sobra, porque muitos não terão acesso em função da dificuldade burocrática. Os bancos vão começar a elegir muita coisa, muita garantia, muitos outros documentos e muita gente vai ficar de fora. E não é só o Rio Grande que está com esse problema para plantar. O Centro-Oeste, especialmente a região do Mato Grosso, do Paraná, também teve dificuldades, grande parte dos produtores vai precisar financiar talvez até a gente que não financiou. Então, pode ser que utilize mais esses recursos que estão disponíveis. A expectativa é essa, o que eu vejo é que o governo não põe como prioridade uma agricultura. Agricultura, prioridade 2, 3 e assim por diante. Se fosse prioridade 1, e olha que a agricultura tem carregado o país nas costas nos últimos anos, ele devia dar mais atenção, mais prioridade, para que efetivamente o produtor não ficasse nesta angústia diária e constante para ver se a sua atividade poderá continuar ou não. Essa é a minha grande preocupação. As pessoas não têm mais a garantia de poder continuar e se junte a isso. A questão do seguro e a questão do seguro da lavoura, que é muito complicado, eu creio que tem que estar aberto, tem que estar liberado para todos poderem plantar. Realmente, esses são pontos bastante importantes. Eu queria, antes de chamar o Jânio, eu queria chamar o Marcelo. Roda o vídeo do Marcelo Prado, que deixou um recado para nós aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas do Conexão Campo Cidade. Devido a uma palestra que irei fazer hoje, não poderei estar presente ao vivo com vocês, mas fiz questão de deixar uma gravação para participar mesmo assim do programa. na semana passada eu participei do Global Agribusiness Forum em São Paulo, que foi realizado no Allianz Parque, um evento patrocinado e organizado e muito bem estruturado pela Datagro, que teve a presença de palestrantes internacionais e participantes também de mais de 20 países e também muitos empresários e palestrantes do agronegócio brasileiro. O que pode ser percebido no evento é que o agro de uma certa forma já absorveu a queda do preço das commodities e a maior parte das pessoas está consciente que é necessário uma adaptação, é necessário estratégia, gestão, planejamento, controles financeiros para essa nova realidade de preços históricos das commodities. E mesmo nessas condições a gente sabe que é possível preservar o nível de competitividade do agro brasileiro. Então, desde que a gente faça o dever de casa e se conscientize que é necessário evolução na gestão, será possível preservar boas rentabilidades e termos uma retomada do prazer e da felicidade no coração de todos nós. Eu queria alertar um ponto aqui para a discussão dos colegas que essas altas do dólar frente ao real têm provocado problemas e oportunidades para o agro. Problemas, porque muitos insumos são importados e começam a subir de preço e oportunidades porque quem vende soja, quem vende café, quem vende milho, laranja, açúcar, que são produtos de exportação, conseguem obter mais reais por aquele determinado volume exportado. Então, a pergunta que eu faço para a reflexão, será que é hora de fecharmos alguns lotes das nossas commodities para a gente poder buscar preços médios mais interessantes? Será que estamos vivendo uma janela de oportunidades? Uma outra coisa que apareceu lá no Global Agribusiness Forum, que foi muito importante para nós aqui do Conexão Campo Cidade e para todos que amam o agronegócio brasileiro, foi uma citação de que com o falecimento de Alisson Paulinelli, a cabeça mais brilhante, a mente mais inspiradora que temos hoje no país, em todos os segmentos, em todas as áreas, chama-se Roberto Rodrigues. E isso encheu a todos nós de orgulho, porque somos grandes admiradores do Roberto, claro que somos amigos dele também, mas independente dessa admiração de amigo, a gente fica muito feliz com o reconhecimento de tudo aquilo que Roberto Rodrigues tem feito pelo Brasil, pelo cooperativismo, pelo agronegócio e pelo desenvolvimento do nosso país. Portanto, Roberto, você é nossa inspiração, você é a nossa referência e nós temos muito orgulho de termos o privilégio de conviver com você aqui toda segunda-feira e termos você como amigo. Obrigado por tudo que você faz por nós e pelo Brasil. O evento da Tatágua foi, de fato, um sucesso estrondoso, um baita de um evento, um local maravilhoso, discussão do nosso setor em alto nível, olhando para a frente, olhando para o futuro, posicionando o nosso agro, parabéns a Datagro por esse sucesso que foi o Global Agro Business Forum. E essa indicação do ministro Roberto Rodrigues como a grande mente do nosso setor, eu, sinceramente, não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, acho que não precisava o falecimento do Alisson Paulinieri, que acho que são cardeais do mesmo puleiro, estão lá em cima no mesmo puleiro. E ele é um... O Roberto Rodrigues é um homem extremamente inspirador, um homem que, com toda a bagagem intelectual que ele tem, a experiência que ele acumulou ao longo da jornada, só não é maior do que a vontade dele de compartilhar, de fazer novas lideranças, de ensinar e de ajudar. Além de tudo isso que ele representa, ele é um homem de uma generosidade impressionante. O Roberto Rodrigues é um homem que nos emociona toda vez que nos ensina, toda vez que nos ajuda e eu não tenho dúvida que hoje ele é a grande referência do agronegócio brasileiro e que vai seguir assim por muitos e muitos anos, se Deus quiser. E agora, o Marcelo, ele traz, já em um assunto relacionado à tua área, a parte de gestão, a parte dos números. eu te pergunto, tu achas, e quero fazer um link com o que tu trouxesse sobre recuperações judiciais. As recuperações judiciais, ninguém tem dúvida que são instrumentos legítimos e quando necessários eles devem ser usados. Assim como, dependendo da doença, a pessoa tem que fazer quimioterapia, não tem jeito, é o caminho da cura é passar pelo processo de quimioterapia. mas a gente não, nunca vi nenhum médico prescrever quimioterapia para gripe, nem mesmo se for uma pneumonia. Não é a quimioterapia, tem outros remédios mais adequados. Me parece que existe uma certa assimetria de informação no campo, não te parece, entre o que de fato é uma recuperação judicial e o que muitas vezes é vendido como, né? Como eu disse, recuperação judicial quem precisa fazer tem que fazer, mas nós vemos muita gente que fez e as coisas não terminaram bem. Que caminhos alternativos você recomenda para os seus clientes, Jânio? Você colocou muito bem o Marcelo também. Olha, é o seguinte, a gente sabe que, se parafraseando você rapidamente aí, para algumas doenças é quimioterapia, é cirurgia e é amputação. No caso das recuperações judiciais no agronegócio, o que nós temos percebido é que tem se vendido essa solução como uma solução mágica, mas não é. Algumas mudanças na legislação nos dois últimos anos tornaram essa medida muito perigosa. Por exemplo, o que tem garantia real, hipoteca, alienação judiciária não entra, CPR não entra. Então, aquela dívida que era mais difícil de negociar, a dívida mais complicada, mais problemática, que era a dívida com revendas, com indústrias, com contratos de venda de produtos não entregues, esses produtos todos estão fora da RJ. E agora, um simples não pagamento por uma questão qualquer já leva o produtor da falência. Então, veja só, você faz uma recuperação judicial, Deus livre guarde que você tem uma outra frustração de safra por qualquer motivo. Você não tem a possibilidade de negociar, de conversar, de se rever. Outra coisa, você perde a gestão da sua propriedade. Entra-se, recentemente, foi noticiado aí na imprensa que algumas empresas que fazem gestão de recuperações judiciais ocorreram até problemas sérios em polícia federal, etc., porque elas começaram a desviar os produtos. Em vez de fazer uma gestão da recuperação judicial, elas estavam fazendo uma subtração dentro da recuperação, tornando a situação ainda pior. Então, o que nós temos recomendado e sugerido e proposto para os nossos clientes, para também, todos que estão nos ouvindo, é que, primeiro, não fuja da discussão. Sente com o seu credor, conversa. E, principalmente, não aceite propostas que você tem certeza que não serão cumpridas. O que nós mais vemos em problemas é que o produtor assina sabendo que não vai cumprir. Para se livrar do problema na hora, né? Aí, o que acontece? O produtor continua, está certo? O produtor continua na atividade. Mas o gerente do banco, o gerente da revenda, o diretor lá, da multinacional, na próxima safra, ele estará lá? Eu não sei. Então, você resolve um problema de quem está do outro lado da mesa e fica com o problema sozinho. Então, pense muito bem nisso. Tome uma decisão que será cumprida. porque o que nós temos visto, Antônio, basicamente, assim, quando o produtor, na ânsia de resolver, primeiro, o produtor é honesto. Assim, eu trabalho com isso há quase 50 anos. É claro, como toda atividade, tem os seus problemas, está certo? Mas a grande maioria dos produtores são honestos. Eles fazem o quê? Eles não querem que o nome surja, eles aceitam qualquer acordo porque eles querem limpar o nome, está certo? só que ele faz isso e se afunda mais um buraco, se afunda mais. Então, precisa ter cuidado. Isso que a gente recomenda, cuidado. Você vai conseguir pagar isso nesse prazo que você está negociando? Não, não vou. Eu só estou fazendo isso aqui porque eu quero plantar de novo e eu preciso limpar meu nome. E aí, quando se vê, como você bem falou, uma gripe mal curada vira uma pneumonia, né? Uma pneumonia pode virar uma tuberculose, né? E depois, até uma coisa mais grave. Então, é isso que a gente vê, sabe? E muitas vezes, uma simples gripe pode, se ela não for bem curada, não for tratada com o remédio correto, ela vai virar uma tuberculose lá na frente e com gravíssimas consequências. Eu, como economista, vivi muito esse assunto de dívidas rurais ao longo da minha vida, da minha carreira e eu gosto muito do exemplo da gripe por causa disso, porque a gripe, ela evolui para coisas piores e é bem assim que as dívidas acontecem. Muitas vezes a pessoa tem a ânsia de se livrar do problema ali na hora, porque aquilo está tirando o sono, está incomodando e o produtor, ele é um homem esperançoso por natureza, agora vai dar certo, eu vou plantar, esse ano vai dar bem, vai dar bom. E se dá bem e dá bom, ele realmente consegue virar a chave. mas nem sempre a gente consegue ter esse ano bom e nós nunca devemos colocar o nosso negócio na mão do aleatório, do imponderável. Então o negócio é enfrentar o problema, é sentar com o credor, a sua dica é fantástica e de preferência com a ajuda, buscar ajuda, buscar ajuda de pessoas que venham para resolver a dívida e não para embarrigá-la ou prometer coisas que não vão acontecer. Então é enfrentar o problema e organizar o fluxo de caixa dos pagamentos é fundamental, é isso que vocês fazem, parabéns pelo trabalho. Senador Irineu, o senhor é um senador novo no Senado, não parece pela sua desenvoltura, pela forma como o senhor assumiu a vaga, o senhor parece um senador de larga experiência, o que demonstra todo o seu talento, sua competência, sua liderança frente a esse processo e eu não tenho dúvida que os gaúchos saberão recompensar isso nas urnas. Agora, o senhor também assume o mandato no Senado e acontece a maior tragédia da história do Estado que o senhor representa. Eu queria que o senhor nos dissesse como é que tem sido ser senador num momento desses e queria saber se esses encaminhamentos que estão sendo alcançados para o Rio Grande do Sul, se eles, na sua opinião, atendem ao tamanho do problema que está se vivendo no Estado. eu nunca fui legislador na vida, sempre fui executivo, fui prefeito 18 anos da minha cidade e nas minhas atividades particulares sempre como empresário. Mas a experiência legislativa a gente adquiriu, embora em proporções infinitamente menores, logicamente, se lidando a nível municipal com o legislativo. e aqui a nível de Brasília, na verdade, até pela minha idade, eu já não sou mais guri, tenho 73 anos, então a gente acompanha meio de longe, sempre acompanhou essas situações todas. E quis o destino que eu assumisse justamente na hora da maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Então eu tenho me dedicado com muita força, com muita ênfase, com muita vontade para tentar minimizar a situação dos gaúchos. eu entrei com várias proposições, projetos de lei, ao todo são mais de 50 documentos que eu já anexei nesses 80 dias que eu estou aqui. Alguns são resultados, alguns o governo fez parecido, nem obrigatoriamente vai ser a emenda do parlamentar, porque na verdade a do parlamentar vai valer, ter validade, tem que passar todo o processo legislativo. Mas o poder executivo ele vai com mais rapidez para solucionar o problema. Quando vem do executivo as coisas solucionam mais fácil. Mas infelizmente as grandes propostas que nós apresentamos para resolver na questão do agro, pelo menos até agora nenhuma prosperou definitivamente. Tanto que aquilo que eu falei no início, o nosso produtor, especialmente da metade sul do estado, está nessa mobilização grande que vai acontecer agora dia 4, porque não consegue enquadrar seus problemas. Essa conta que tem prazo espichado até 15 de agosto, vai ter que ter uma decisão, ou corroga mais uma vez, ou o governo tem que dar uma outra solução, o que não aconteceu até agora. Mas se provocar mais uma vez ninguém planta, não vai tomar novo crédito, não vai pegar dinheiro, não vai comprar dúvida, não vai plantar também. Exatamente, essa é a minha preocupação. E o Estado vai cair na arrecadação com isso. Assim mesmo já vai cair, nós caímos já 22% ou 24% na receita do ICMS, que o ICMS é formulado pelo comércio, pela movimentação de mercadorias, e a tendência nós continuarmos menores do que antes, porque mesmo as áreas sendo plantadas, dificilmente vão poder ter uma produtividade cheia, porque tem muita terra estragada, lixo viada, erosão, muitas áreas talvez não vão poder ser plantadas por falta de financiamento ou por falta de muita outra coisa que pode acontecer. Então, o Rio Grande do Sul está fadado, meu caro Antônio, a perder gente, inclusive, sair do Rio Grande e para outras paragens, para outros estados. Aliás, aqui no Senado mesmo, já teve um senador do Centro-Oeste que abriu as portas para quem não tivesse emprego ou local para morar que pudesse vir para cá. A própria Bahia, eu estive na abertura da Bahia Farm Show outro dia, e o secretário da Agricultura da Bahia também anunciou que tem vaga de emprego, de trabalho na região Centro-Oeste. Então, eu acredito que, infelizmente, nós vamos perder bastante gente, e gente boa, gente com capacidade de produção. Então, isso tudo é ruim falar, é péssimo, mas o Rio Grande está fadado a isso em função desse problema, e aqui no Senado, se o governo não ajuda, se não dá apoio, e olha que as populações foram apresentadas não só por mim, por outros parlamentares, tanto no Senado como na Câmara, e as coisas não têm acontecido, tem acontecido alguma coisa com relação àqueles recursos que são dados diretamente à pessoa na ordem de 5 mil reais, mas isso não resolve o problema. Isso aqui é o que vocês estão fazendo, senador. O Caged foi divulgado na semana passada, o Rio Grande do Sul teve mais de 20 mil postos de trabalhos destruídos. Pois é, e o que a gente vai fazer? As pessoas estão pegando esses 5 mil e 100 reais, pegando a sua família, botando num carro e indo para outros estados em busca de oportunidades que estão sendo criadas, afinal de contas é uma mão de obra altamente qualificada, bem-vinda, que falta em alguns outros lugares, mas como é que o estado se recupera numa situação dessas? Então, isso que o senhor está dizendo, está nos trazendo, é muito relevante, é muito importante, porque infelizmente o governo não está dando o endereço correto para os problemas, ideias não faltam, propostas não faltam e bastava copiar e colar o que foi feito da pandemia, mas por alguma razão o governo não faz. Nós temos reclamado isso, na pandemia o governo gastou primeiro 2 bilhões, depois mais 2 para solucionar o problema de todo o país, com recursos extra-orçamentários, ficou endividado o país naquele ano, ficou, mas logo adiante equilibrou, tanto que no final do mandato teve saldo positivo, agora ao invés de fazer isso não precisa 2 bilhões, precisa muito menos que isso porque é só um Estado, o governo não toma essa iniciativa. Aliás, nós temos uma proposta que foi julgada prioridade pelos 8 senadores que têm acompanhado e visitado o Rio Grande do Sul, recursos para os hospitais, que é um outro problema sério, de 500 milhões apenas comparado com os 4 bilhões do Covid, e esse assunto também não anda, também não desenvolve, e a ideia desses 500 milhões na área da saúde é justamente para ajudar os hospitais filantrópicos, que são 233 no Estado, e eu nos últimos dias tive contato com várias casas de saúde, e praticamente todas elas com dificuldades, dificuldades porque aumentou o número de doenças, coisas que não aconteciam antes, o próprio clima fez isso, e a situação de receita dos hospitais caiu muito, então nem isso está acontecendo, então a saúde que do meu ponto de vista é a prioridade número um de qualquer governo, a educação é importante, a infraestrutura é importante, não tem dúvida que é importante, mas se tu não tem saúde o resto não acontece, e nem nesse setor o governo federal está ajudando, não colocou recurso à disposição, então a gente está muito preocupado, fazendo muita força, muita gente trabalhando nisso, e nós esperamos que o governo dê uma solução, começando por isso e pela agricultura, e sem produção na agricultura, na própria indústria que foi afetada nessas regiões, nós não vamos avançar, eu quero aproveitar aqui, Antônio, te colocar que nós entramos com uma com uma PEC, pedindo que seja criada uma zona franca no Rio Grande do Sul, é um assunto novo, nós completamos as 27 assinaturas ontem, e vai poder rodar daqui para frente, nós precisamos 27 assinaturas de senadores para poder andar o assunto no Senado, e esperamos que possa ser aprovado, depois tem que seguir todo o trâmite para a Câmara dos Deputados, qual é o objetivo desta zona franca? Fazer com que as indústrias e as empresas da região afetada, seriam 20 quilômetros de cada lado do Rio Taquari, e seguindo até Porto Alegre, onde as empresas que já estavam estabelecidas pudessem se recuperar, e seguramente isso criaria mais empregos novamente, ou manteria aqueles que já existiam, e essa região poderá novamente se reerguer. Então, é uma coisa nova, diferente, começou a tramitar hoje, e nós esperamos ter o apoio suficiente do Senado, da Câmara, e principalmente a decisão do governo, que vai ter que assinar esse projeto, essa PEC, que altera a Constituição, inclusive. Então, tem vozes contra? Tem, mas quem visitou o Rio Grande? Eu visitei vários locais, nem todos, logicamente. Você vê coisas inimagináveis que aconteceram, e se não entrar recursos, se não entrar apoio, seja em todos os setores, mas especialmente na saúde, na indústria, na agricultura, o Rio Grande vai demorar muito para sair dessa dificuldade. E, para isso, o Rio Grande, que historicamente ajudou muito o Brasil. De cada 100 que nós mandamos de impostos para Brasília, retorna na faixa de 25 a 30. O resto ajuda a manter a conta federal. Então, o Rio Grande, nos últimos anos, ajudou muito o Brasil como um todo. E agora é a hora do Brasil retribuir, retribuir para que o Rio Grande não sofra mais do que já está sofrendo. E isso depende do governo federal. E sempre lembrando, governo não é, o dono do governo não são as pessoas que estão lá. Dono do governo é a população como um todo. É, e a quarta economia do Estado, do país, né? Então, se não recupera ela, fica ruim para o Brasil dobrar o PIB. Por isso que eu queria chamar o Tejom, o vídeo do Tejom, porque ele fala sobre PIB, fala sobre crescimento e nós queremos muito ouvi-lo. Toca o Tejom. Salve, salve, amigos, conexão campo e cidade. Hoje deixo aqui meu comentário em função do evento do GAF, o Global Library Business Forum Festival na cidade de São Paulo, onde participei aqui com amigos nossos, Roberto Rodrigues, participamos desse evento aqui em São Paulo. E lá eu comentei da importância vital de associarmos o agronegócio, a biodiversidade brasileira ao crescimento do PIB, do produto interno bruto, porque ele está muito raquítico perante a dimensão e a riqueza que temos neste país. E no Estadão deste domingo, uma matéria extraordinária com os artífices do plano real, cujo título é, após três décadas do fim da hiperinflação, o Brasil tem de superar novos desafios. E nesta matéria, Edmar Baixa, um desses artífices do plano real, concluiu, abre aspas, o que a gente não conseguiu foi colocar essa economia numa trajetória de crescimento sustentado. E continua Edmar Baixa, o Brasil tem patinado, eu acho que o Brasil continua a ter um problema de crescimento, concluiu Edmar Baixa, com o que concordo imensamente. e uma das nossas missões importantes aqui, da mídia, aqui no Notícias Agrícolas, é incomodar para que possamos ter uma reunião a partir de um objetivo de criarmos um plano de Estado com a participação da categoria empresarial com governo para um plano, um plano de crescimento do Brasil. Neste encontro aqui do GAF, que foi organizado pela Datagro, Plínio Nastari, foi um dos intelectuais que participou extraordinariamente do plano RenovaBio. O plano RenovaBio tem esta linha, tem esta dimensão que procuramos aqui trazer para todos vocês. Uma reunião da inteligência brasileira com a categoria empresarial, no caso do setor do biocombustível, no setor do etanol, no setor do biodiesel, com membros do governo. E criamos ali um plano com objetivo, com metas, com passos a serem seguidos, que obviamente precisam sempre de vigilância para que não seja prejudicado. Então, o RenovaBio é um exemplo. E nós imaginamos que nós precisamos de um RenovaBio para as cadeias produtivas brasileiras como um todo, porque com isso nós vamos crescer consideravelmente o tamanho do produto interno bruto brasileiro, que hoje é na casa de apenas 2,2% do planeta Terra. E mesmo quando olhamos o nosso agronegócio, onde crescemos na agropecuária, porém, o tamanho do agronegócio do planeta Terra é da casa de 20 trilhões de dólares, quando nós reunimos a indústria, o comércio, o serviço e tudo aquilo que envolve esse sistema valiosíssimo de potencial para o Brasil. E dentro desse montante, nós participamos com apenas 2,5% e do comércio mundial com apenas 1%. Portanto, nós temos uma condição extraordinária de crescimento se reunirmos a classe empresarial, as melhores representações do sistema dos agricultores brasileiros, das cooperativas, com a categoria empresarial, junto com membros do governo, a academia, para um programa de desenvolvimento efetivo e crescimento do produto interno bruto. Eu conversei, aproveitando também este momento, com o Paulo Rabelo de Castro, um economista que considero um dos mais brilhantes no país, sobre o nosso PIB, e ele me disse, abre aspas, Paulo Rabelo de Castro, nossa ineficiência fica mais grave se compararmos quanto a população de cada país acrescenta ao ano. somo cerca de 215 milhões, disse Paulo Rabelo, e a China, cerca de 1 bilhão e 400 milhões, ou seja, cerca de 6,5 vezes mais do que o Brasil. Entretanto, se crescermos 2% no PIB, o Brasil acrescenta apenas cerca de 40 bilhões de dólares no PIB. Enquanto a China deverá acrescentar com a meta que ela estabeleceu de crescer 5%, a China vai acrescentar neste ano 1 trilhão de dólares, ou seja, praticamente, cresce a China este ano meio Brasil. Cresce a China em dois anos um Brasil. Então, Paulo Rabelo de Castro finaliza, eles têm cerca de 6,5 vezes mais população, mas estão colocando 25 vezes mais produção manual, eis a nossa ineficiência. Então, temos sim condições ambientais, condições de tecnologia, condições científicas, empreendedorismo, cooperativismo, temos tudo neste país para sermos como o querido, em seu amigo, admirado, Roberto Rodrigues sempre menciona um país para lutar contra a insegurança alimentar, energética, desigualdade social e mudança climática. Dobrar o PIB brasileiro de tamanho, dobrando o PIB do agronegócio brasileiro, este é meu comentário e é o desafio que eu farei veementemente para que possamos reunir a melhor inteligência do Brasil. E aqui vai um pequeno detalhe, a ego, egonomia dos egos se subordinando à inteligência da economia. Conexão, campo e cidade, grande abraço e vamos crescer o nosso país. Eita, Tejão, esse é outro que não nasce dois no mesmo século, infelizmente. Eu queria convidar o nosso senador Elinio Orte para fazer suas despedidas, seu minuto final, se despedir da nossa audiência. Ao passo, que eu agradeço muito a sua presença hoje aqui conosco. Tá bom, Antônio da Luz, é sempre uma alegria poder participar desse programa, especialmente conduzido por você, que é um grande conhecedor não só do agro, mas dos números. Te admiro muito por causa disso, seguidamente escuto os teus comentários e sempre preciso. Então, parabéns a você pelo teu trabalho e agradeço a atenção de todos que nos ouviram no decorrer desse debate. Muito obrigado, senador. Quero convidar agora o Jânio Zé Felino da Agroize para fazer o seu minuto final, suas despedidas. Muito obrigado por ter estado conosco, Jânio. Tá com o áudio desligado, microfone desligado. Obrigado, senador Iguinu, obrigado, Antônio. É uma alegria participar desse programa, estar com vocês. Antônio, como o senador já disse, é uma referência no agronegócio brasileiro, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo e eu já tive a oportunidade quando trabalhei em Santa Maria lá em 2008, te conhecer, pessoalmente, lá numa das exposições que a gente participou lá em Esteio. E aí, é uma alegria muito grande ir participar com vocês, dizer que a Agroize é uma empresa que está voltada para apoiar o agronegócio brasileiro em todas as suas áreas e principalmente nos momentos de dificuldade. Nesses momentos nós estamos à disposição, temos nosso canal aberto, os nossos contatos, estamos sempre à disposição aí e para apoiar o Agroize o agronegócio brasileiro porque nós acreditamos na força do Agro. Que maravilha, Jânio. Muito obrigado pelas palavras, as tuas, as do nosso senador, parabéns pelo trabalho de vocês e eu me despeço hoje da nossa audiência lembrando que dia 4, quinta-feira, haverá um movimento pacífico, apartidário, que não tem nenhuma bandeira que não seja a defesa dos interesses dos produtores rurais, do agronegócio, desses produtores que vêm de duas estiagens, mais uma enchente e que merecem ser tratados com respeito, serem atendidos nos seus pleitos dentro, obviamente, do que é possível, mas tem muita coisa que é possível e precisa ser atendida e esses produtores que estarão lá aos milhares de maneira pacífica, meus cumprimentos, meus parabéns, saibam exigir o respeito, o olhar, a atenção do poder público, mas sempre com respeito também, sempre com dignidade, sempre com pleitos corretos, execuíveis e, sobretudo, focado naquilo que buscam e tão somente aquilo que buscam. Então, assim, nós despedimos e nós encontramos dia 4 lá em Cachoeira do Sul. A todos que estavam conosco até agora, muito obrigado e até segunda-feira que vem com o time completo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí